Mas a gloridade desse aqui, pute eu ovo apanhe, ela, da ultima pute eu vou dar pra cá CatG здоровous Patrick é um prigincarraIE SÓ PÉ DIVIDA O ESTRESSO, ELA восem-taca que bota na graça BOTA A NUELA, BOTA A NUELA, BOTA A NUELA, BOTA A NUELA, BOTA A NUELA Vai enviar os três dela, com essa que plantar nela Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Mas a magridade desce de pute o da fadila O pute o da fadila O pute o da fadila Só pra aliviar o stress ela gosta que bota nela Só pra aliviar o stress ela gosta que bota nela Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Pergunta as amigas dela A pessoa não é a filha da puta Mãe, não é a filha da puta